Estamos de volta com essa conversa especial aqui na TV Galega, programa Mulheres com você e comigo aqui no nosso estúdio, prefeito Mário Debrante. E agora prefeito, no primeiro bloco falamos sobre Blumenau para trás, o passado e muito focado nesse 2020 que foi um ano desafiador que mexeu com todos nós. E daqui para frente, uma nova história sendo construída, o que podemos esperar dessa nova gestão, tendo o senhor com a caneta na mão, sendo o nosso responsável, ficando à frente da Prefeitura de Blumenau por mais quatro anos? Bom, eu com a Maria temos uma convicção clara em relação àquilo que a gente deseja para Blumenau. Mas para a gente atingir isso que a gente deseja, a gente tem alguns pontos, algumas diretrizes. Transparência, responsabilidade, combate à corrupção e, claro, serviços de qualidade entregues para a população. Isso é fundamental. E aí nós podemos esperar, desdobrando isso, a gente talvez precise dar um passo e pegar alguns ganchos lá em 2020 ou 2019, que é a entrega dessas obras e serviços que a gente começou lá. Nós temos a entrega das pontes na região central da cidade, das duas pontes na região do Garcia. Nós estamos fazendo todo um trabalho de reperfilagem e de repavimentação asfáltica de 34 ruas, 60 quilômetros de pavimentação nova na cidade de Blumenau, novas ruas. A região do Garcia vai ter uma redefinição em relação à questão de mobilidade, com a Hermann Usher, com novas pontes, alargamento de pontes, enfim, muitas obras, serviços e ações preparadas e estruturadas. E, claro, nós temos um programa de governo e esse programa de governo prevê que essas ações sejam entregues, focadas na geração de emprego, renda e oportunidade para a população de Blumenau, que é um ponto principal nesse processo. No meio ainda, talvez pegando lá a palavra responsabilidade, do cuidado, terminando no bloco anterior, do cuidado com a pandemia, que a gente não sabe se vai ter um plano nacional, estadual de imunização já efetivado em fevereiro, em março, abril. Nós ainda não temos essa definição. Então, nós temos aí uma incógnita também do nosso desafio em relação a essa responsabilidade que tem que estar focada na saúde e no cuidado da vida do nosso cidadão. Prefeito, em 2020 a educação foi fortemente impactada. Nós reaprendemos a olhar para a educação aqui na nossa cidade em um ensino não presencial. A secretária Patrícia sempre fez questão de colocar que não era um ensino à distância, em si uma educação não presencial. Para 2021 temos a certeza que o ano letivo vai começar presencialmente. Agora, dali para frente, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma organização. E como é que será isso aqui na nossa cidade? Então, nós estamos trabalhando fortemente nesse processo. Inclusive, já no mês de janeiro, agora, logo no início das atividades, a Maria Regina também assumiu, junto com a secretária Patrícia, a coordenação desse processo de retomada. Eu estava fazendo muito isso no mês de dezembro ainda com a secretária Patrícia e agora a vice-prefeita, né? Maria Regina assumiu, junto com a secretária Patrícia, essa condução, essa construção e estão trabalhando e pontuando essas ações. Nós vamos melhorar a nossa estrutura nas escolas de informática, de estruturação, para que a gente possa oferecer e se houver a continuidade das atividades, das aulas à distância, não presenciais, né? Como a secretária Patrícia fez questão de dizer, que elas sejam também oferecidas com mais qualidade ainda para a nossa população. Então, nós estamos fazendo investimento forte em estrutura de informática, em melhoria da rede de lógica. Então, nós estamos trabalhando muito nisso. E, claro, estruturando as nossas escolas para receber os alunos de volta. Nos últimos dias, aí, a gente acompanhou novos lockdowns na Europa em relação a essa nova variante do vírus, inclusive suspendendo aulas até o mês de fevereiro. Então, isso nos traz um alerta diferenciado. Não sabemos como esse vírus vai se comportar. Me parece que ele já está no Brasil, essa variante do vírus, e qual é o impacto dele em relação aos jovens. Então, essa é uma pergunta que também a gente está agora, durante o mês de janeiro, vai discutir, vai trabalhar, vai debater, junto com a Maria Regina Patrícia, o secretário INTO, e acompanhando o cenário estadual e nacional em relação a esse tema. Você citou alguns nomes, prefeito. Essa equipe, ou essa nova equipe dentro da sua nova gestão, como é que está sendo também o trabalhar esses nomes, escolher novos nomes, fazer o convite, reunindo os demais partidos? Como é que está sendo isso nos bastidores? Com muita tranquilidade. Eu, na realidade, estou começando a fazer isso agora no mês de janeiro. Eu tomei uma decisão pessoal, enquanto Mari, comuniquei a todos os parceiros, os partidos parceiros, que eu venha discutir isso no mês de dezembro. Até porque eu estava cansado. Prova disso foi o meu desmaio no debate. Eu estava cansado, sem condições físicas e emocionais, de ficar debatendo isso. E eu acho que todos os secretários que ali estão contribuírem muito para a minha reeleição. Não seria justo fazer essa discussão com eles também no mês de dezembro. Então, agora, no mês de janeiro, a gente está amadurecendo, discutindo nomes, debatendo isso com os partidos. Mas a premissa é responsabilidade, condição técnica e, sobretudo, ter competência para estar na área fita. Competência. E essa dobradinha, Mário e Maria, pela primeira vez, Bulmeral tendo uma vice-prefeita, tendo uma mulher como vice-prefeita. E essa competência, essa parceria, essa dobradinha, Mário e Maria, o que podemos esperar? Bom, eu estou muito feliz e animado ao lado da Maria. Eu tenho já passado algumas tarefas para ela. Eu disse, eu vou definir, eu vou devagar, mas cuida, me avisa quando eu exceder. Porque eu, quando eu entendo que nós temos parceiros, são para dividir ações. E a Maria, realmente, durante a campanha e até aqui, tem sido uma grande parceira, que vai ser uma grande parceira ao longo dos quatro anos. E eu estou muito feliz porque ela tem essa sensibilidade feminina que é marcante, que me ajuda muito nesse processo. Eu, vou dizer assim, de certo modo, eu estou acostumado a trabalhar com mulheres. Eu fui secretário de assistência social durante oito anos e presidente da Profamília durante três anos. predominantemente, o quadro de servidores e de gerentes e diretores eram mulheres. Eu fiz a faculdade de serviço social e eu usei esse exemplo, inclusive, na minha posse. Cheguei numa sala de aula para fazer a minha segunda faculdade, 55 alunos. 54 eram mulheres. Inclusive, a minha esposa se formou em serviço social comigo, nos conhecemos na faculdade. Na minha casa, são três mulheres. Então, a minha vida mostrou que as mulheres têm um papel importante, não só dentro de casa, em qualquer espaço. Eu sempre tenho dito lugar de mulher onde ela quiser, seja em casa ou seja no trabalho, seja na vida pública, seja na Câmara de Vereadores. Nós temos duas e eu também estou muito feliz pela eleição de duas mulheres. Faz muito tempo que isso não acontece. A gente tem a primeira vez na história. Duas de uma vez, mas temos mulheres eleitas, fazia um ou dois mandatos que não tínhamos mulheres eleitas titulares na pasta. Então, isso também é importante para a cidade de Blumenau, demonstrando que as mulheres têm um papel importante, não só na vida privada, não só nas empresas, mas também na esfera pública e podem assumir esse espaço cada vez mais. Então, eu estou bem tranquilo, bem feliz com a Maria e tenho certeza que nós vamos ter um grande êxito na nossa gestão ao longo desses quatro anos. E agora, tendo uma vice, um vice do seu lado, porque nos dois anos e meio, como prefeito da cidade, de vice se tornou prefeito. Então, não tinha também essa maior responsabilidade em dividir tarefas. E agora está sendo possível, né? Sim, tanto que não tinha nem mais gabinete de vice. Nós tínhamos que recriar o gabinete da vice, agora vice-prefeita, né? Porque nós havíamos o extinguido lá na reforma administrativa, até porque não seria necessário ter os cargos lá à disposição. E agora, nesse momento, tem a estrutura que a vice-prefeita precisa para fazer um bom trabalho. Foi proporcionada a ela e essa estrutura vai nos ajudar a fazer uma boa gestão. E eu quero dizer, em breve, né? Quando a gente tirar férias, espero que seja férias, não atestado médico, né? Quando a gente tirar férias, com certeza a Maria vai assumir a prefeitura de Bumenau, vai ser a primeira mulher à frente da prefeitura e terei a honra de passar a gestão para ela, porque ela, no período que estiver, como vice-prefeito, já está fazendo um bom trabalho e como prefeita, tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho. Prefeito, vamos olhar para os bairros? Bumenau tem 35 bairros e, às vezes, as administrações são questionadas porque muito se faz pela região central e se esquece dos bairros. Aqui em Bumenau, você observa que, de repente, teve ou não uma preferência para um bairro ou por outro, agora, na sua nova gestão, vai dar essa atenção merecida a todos os 35 bairros e de que forma? Os bairros são prioridade e vão ser prioridade na minha gestão. Eu vou citar um exemplo para você. Eu fui o mais votado em todos os bairros da cidade. Eu acho que em todas as urnas. E na Vila Itopava, talvez, que é o bairro mais distante da cidade de Bumenau, eu tive, no segundo turno, 85% da preferência do eleitorado lá. Não 72,10%, 85%. Porque eu estive muitas vezes lá. Como eu estive no Garcia, como eu estive na Velha, como eu estive no Passo Mance, como eu estive nos outros bairros de texto-salto, Mas, talvez, a Vila Itopava soube reconhecer isso mais, porque, durante muito tempo, ela ficou mais que esquecida, se eu posso usar essa expressão. E nós conseguimos nos aproximar. E nos outros bairros, nós estamos fazendo esse trabalho também. Ouvindo, sentando, visitando, olhando as necessidades, discutindo os problemas, buscando as soluções, e vamos fazer isso pela cidade inteira. Uma ação simples, que eu posso citar simples, não, mas um pedido antigo, que eu posso citar, uma interligação entre dois bairros, a Velha e o Garcia. A ligação Velha-Garcia. Está sendo resolvida na nossa gestão. Depois de 12 anos, ela está sendo resolvida, atendendo o pedido dos bairros, dos dois bairros, interligando os bairros que, ao mesmo tempo, que há muito tempo não tinham essa possibilidade. Então, nós estamos olhando para os bairros, buscando nos aproximar com eles, ainda mais do que a gente já fazia. Então, esse é um trabalho muito forte. Vou pegar um outro exemplo. A região do Grande Garcia. Se eu falo Garcia, toda obra que é feita no início do Garcia impacta na região do Progresso, impacta na região da Nova Rússia. Por quê? Quanto mais mobilidade aqui, mais facilidade para chegar em casa, ou sair de casa para vir para a região central da cidade. Então, a região do Grande Garcia vai ser impactada com muitas obras importantes de mobilidade. algumas delas que já estão acontecendo ou estão acontecendo, ou aconteceram agora no final do ano. A reperfilagem e pavimentação nova da Emílio Tauman, da Rua Ibarbosa, da Rua Progresso, da Rua Jordão, e a própria Rua Amazonas, que vai ser toda revitalizada, a Rua Hermann-Uscher, que vai ser alargada, a ponte da frente do Hotel Quality, a ponte Gertrude Metz, que é da Rua Gertrude Metz, que vai ser alargada, a ponte do Mirello está sendo feita, a ponte através da obra COPE. Então, um bairro que há muito tempo não via obras de infraestrutura tão impactantes, vários bairros, né, está vendo agora. Então, a mesma coisa vai acontecer lá no texto salto, quando a gente vai fazer a ponte lá na Rua Mike Dekke Andersen, quando a gente vai fazer a reperfilagem da Rua Felipe Bauler, quando a gente vai fazer a pavimentação para melhorar a interligação do texto salto com o Badeford, da Rua Theodoro Nuz, e uma passagem por baixo da Rua 470, que nós estamos negociando, entre a Bernard Scheidermann e o Theodoro Nuz. Então, eu posso lhe citar ações que estão sendo planejadas e discutidas e trabalhadas nos mais diversos bairros. Por quê? Todos os dias, quando eu discuto obras no meu gabinete, quando eu discuto ações, quando eu discuto projetos, a gente discute, de fato, os bairros. Vou pegar uma outra situação aqui na região central, a Rua Pastora Oswaldo S., que há muito tempo estava esquecida em relação a investimentos. Nós, agora, no final do ano, inclusive aqui de primeira mão, estou divulgando e você vai dar a notícia de primeira mão, nós compramos a escola Adventista que tinha lá e vamos trazer a escola nossa, que estava na estrutura pequena, para a escola Adventista, que agora é nossa, com o ginásio, com uma estrutura adequada para a prática esportiva e a escola antiga vai sair a creche que estava em uma estrutura de madeira, vai ser ocupada pela creche. Vamos reforçar a estrutura educacional naquela região. A partir de quando o prefeito passa a ser agora uma escola municipal? Municipal. A escola Adventista passa a ser uma escola municipal? A estrutura da escola Adventista, porque já tinha saído de lá, já passa agora, nesse ano, passa a ser uma escola municipal. Então, é uma decisão muito clara de investimento na educação para aquela região que há muito tempo ficou esquecida. Além da escola, compramos os terrenos que havia o anexo à escola, onde nós vamos fazer uma área de lazer para aquela comunidade. Ou seja, aquela comunidade merece uma atenção da prefeitura para resolver também os seus problemas. Então, é isso que a gente precisa fazer das pequenas e grandes ações para todos os bairros da cidade plumenal. A mesma coisa estamos fazendo na região do Badenford, onde nós vamos fazer o novo ambulatório geral do Badenford. O primeiro ambulatório que vai ter a estrutura de raio-x, né, e de exames laboratoriais rápidos para atender a necessidade daquela comunidade. Então, nos bairros nós temos várias ações. É claro que, às vezes, se você pergunta para alguém que mora no bairro, a primeira pergunta de ação de governo é uma obra, né, mas não necessariamente a obra é a presença do governo no bairro. Ela também se retrata através de uma estrutura de educação melhor, através de uma estrutura de saúde melhor, através do atendimento mais rápido da comunidade, das suas demandas até na assistência social ou em outras áreas. Na cultura, enfim, no esporte, nos núcleos da terceira idade, nos núcleos de esporte, nos bairros para a comunidade. Então, são muitos desafios e que têm que ser levados periodicamente para a população. Prefeito, o fortalecimento da nossa economia através também de um olhar especial para as empresas, para as microempresas, para os empreendedores aqui na nossa cidade, como é que a gente pode também pontuar as suas prioridades e agora tornando-as realidade pelos próximos quatro anos? Nós já no ano passado fizemos um plano de retomada, onde nós investimos várias, criamos várias ações, investimos recursos, inclusive a fundo perdido, dois milhões de reais, onde a gente entregou dois milhões de reais a juros zero para vários microempreendedores aqui na cidade de Blumenau, através do Brussol, que foi o banco credenciado, onde a prefeitura vai pagar os juros, ou seja, a 11ª e a 12ª parcela desses empréstimos, estimulando a economia. Fizemos o investimento e mantivemos o Entra 21, garantindo a formação de jovens, conseguimos atrair empresas na cidade de Blumenau. No ano passado, já o Serasa Experian é uma empresa que veio para Blumenau com incentivo fiscal da prefeitura de Blumenau. Só no ano passado ela deve ter criado cerca de mil empregos aqui na cidade de Blumenau e ainda vai criar mais empregos ao longo do ano 2021. Estamos preparando um plano importante também de revisão do PDEM, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. É uma revisão desse plano junto com as classes empresariais, em parceria com o SEBRAE. Então, são várias ações. E, claro, nós tivemos agora recentemente, no ano passado ainda, com a presença do governador, a inauguração do Centro de Inovação, que é uma ferramenta de impulso na área de inovação e tecnologia na cidade de Blumenau. Vamos ter a criação do Distrito de Inovação e uma série de outras ações importantes que a gente poderia discorrer bastante tempo aqui ao longo desse dia. Está terminando o nosso tempo. Então, deixa o seu recado final para quem nos acompanha aqui nesse momento na TV Galega, prefeito. Bom, primeiro eu quero agradecer, Vêniz, a oportunidade de estar aqui com você, de conversarmos com a cidade de Blumenau, com o nosso cidadão, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, agradecer a cada um de vocês que confiou o voto no ano passado para que a gente pudesse estar aqui e dizer da minha responsabilidade para com a cidade, da minha responsabilidade para com o cidadão, da minha responsabilidade da Maria Regina de fazermos uma gestão voltada para as pessoas. E quando a gente fala em voltada para as pessoas, nós precisamos entender que mobilidade, assistência social, educação, todas essas áreas são importantes. E claro, nesse momento ainda, uma das áreas prioritárias nessa fase inicial do nosso governo, esperamos que seja por um curto espaço de tempo, ainda é a gestão da pandemia, e nós vamos estar presentes aí ao longo dessa caminhada. Deus abençoe a cidade de Blumenau, obrigado a você, Deus te abençoe, Denise, que a gente possa ter sabedoria e discernimento para continuar fazendo o melhor pela nossa cidade. Obrigada por estar conosco, a nossa porta aqui do estúdio sempre aberta para poder recebê-lo, e ao mesmo tempo também poder levar para vocês, na administração municipal, as reivindicações da nossa comunidade. Com certeza, isso é importantíssimo, as reivindicações são fundamentais para que a gente possa continuar atendendo bem. É isso aí. Gente, intervalo comercial na sequência, tem muito mais. Eu volto já.